Item 2, processo 48.521.97.2014.11. Reajuste tarifário de 2014 da Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins, a vigorar a partir de 4 de julho de 2014. Diretor relator, doutor André Pipptoni. A CELTINS é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende aproximadamente 534 mil unidades consumidoras, cujo consumo representa o faturamento anual de aproximadamente 645 milhões de reais. Por meio da resolução homologatória 1564, de 2 de julho, foi homologada o reajuste tarifário da CELTINS. As tarifas foram em média repulsionadas em 17,64% em relação a 2012 e pela carta 2326, de 4 de junho, a CELTINS encaminhou ao anel proposta de reajuste tarifário de 14,39%. Em 25 de junho de 2014, a SRE emitiu na nota técnica 22, manifestando-se acerca do IRT. E a Procuradoria da Anel já conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. A Procuradoria já se manifestou sobre o processo tarifário, passa a leitura da fundamentação. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CELTINS, a partir de 4 de julho, é de 11,79%, dos quais 9,61% corresponde ao cálculo econômico e 2,18% aos componentes financeiros. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor é de 10,84%, distribuído da seguinte forma, 10,43% para a alta tensão e 10,98% para a baixa tensão. E a diferença do cálculo de 11,79% e do efeito médio de 10,84% deve-se à retirada de componentes financeiros do processo tarifário anterior. Os fatores considerados no reajuste, o percentual médio do IRT econômico foi de 9,61%, dos quais 6,54% diz respeito à variação da parcela A e 3,06% a atualização da parcela B. A tabela 2 apresenta os índices de custo, onde prevalece a nossa análise. Então, chamo a atenção aqui para a parcela A, como falei, 6,54% composto da seguinte forma, 4,63% compra de energia, 1,28% transporte, 0,64% encargo setorial. E no encargo, tem sempre destacada a cota da CDE, no caso da CELTINS, ela responde por 0,11%. Por final, uma das mais baixas que nós relatamos, geralmente a média gira em torno de 0,60% de efeito. Isso conduz a parcela A, que quando associada a uma parcela B, que é fruto de atualização de 3,06%, alcança-se o valor do reajuste de 9,61%. Aí entra os financeiros no processo. Então, nós temos o 2,06% de outros componentes financeiros, faz com que o total dos componentes financeiros a serem incrementados alcance 2,18%. Então, o total de encargos a parcelar, que incrementa 6,54% do IRT, que é de 9,61%, ele é composto, então, com os principais fatores. Temos os encargos, que aumentou 8,53% em relação ao processo do ano anterior, e o efeito dele na tarifa é positivo de 0,64%. Destaca-se a variação do encargo que mais aumentou, foi a cota da CDX, 62%, em relação ao ano anterior, mas o efeito na tarifa responde por 0,11%. O custo do transporte teve um aumento também expressivo, 72,38%, contribuindo para um aumento de tarifa de 1,28%, e isso ocorre principalmente devido ao aumento do custo da tarifa de uso do sistema de transmissão, conforme é homologado por uma resolução da ANEL, é de número 1.758. O que diz respeito ao mix de energia, ele aumentou 10,48% em relação ao processo anterior, e contribuiu para um aumento de 4,63% na tarifa. E a tabela 3, ela discretiza o mix de energia da concessionária. Então, nós temos uma variação de 10,43%, o mix que era de 133,42%, passa a ser de 147,34%. O principal aumento diz respeito ao CCAR existente, que passa de 125 para 144%, nós temos o de energia nova, que passa de 235 reais para 267, as usinas estruturantes do madeira, a 112,13%, angra, 156,79%. Então, aqui, mais uma vez, a repercussão da fonte na estrutura tarifária. Usina estruturante hidráulica, 112%, usina nuclear, 156%, usina térmica, 267%. A parcela B representa 45,36% do custo da concessionária, e para a atualização da parcela B, considerou-se a variação do GPM entre julho de 2013 e junho de 2014, de 7,21%, subtraída de um fator X de 0,64%. O fator X, então, tivemos o componente PDIT estabelecido na revisão tarifária, o que conduziu a um valor de 1,28%, 1,26% por componente PD e 0,02% por componente T. E o componente Q, que é calculado nesse momento, ele contempla o desempenho da distribuidora e ele é negativo de 0,64%. E aqui, isso denota uma redução dos indicadores de DECFEC entre 2012 e 2013, de 11,47%, ou seja, superior ao patamar de 5. E dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se, então, a variação acumulada do GPM de 7,21, subtraída do fator X de 6,54%. E como a qualidade do serviço da Celtins melhorou nos seus indicadores DECFEC em relação ao processo anterior, se operacionaliza aqui o sinal econômico regulatório. Então, se o objetivo é incentivar a distribuidora a prestar um serviço de boa qualidade, logo, como o serviço melhorou, a qualidade do serviço melhorou, o indicador diminui, que é o que está acontecendo, ele entra com valor negativo e assim a tarifa cai menos. Ou seja, o valor de atualização é um pouco maior. E o gráfico a seguir apresenta a participação de cada segmento do custo de composição da receita da Celtins. Nós temos um custo de distribuição de 45,4%, um custo de energia de 44,5%, um custo de transmissão de 2,8%, e uns tributos de 7,4%. Isso fazendo uma análise da receita sem tributos. Agora, a análise de contributos conduz a um custo de transmissão de 34,7%. Aqui acontece um efeito interessante, que o custo de distribuição, um dos casos que, digamos assim, não segue o usual, o custo de distribuição de 34,7%, ele é superior ao custo de energia, quando geralmente nas outras concessionárias o efeito é inverso. Depois a gente avalia essa questão. E sobre os componentes financeiros, a gente destaca aqui que o componente financeiro referente ao valor a ser repassado pela Celtins, a usina Agrotrafo, conforme o despacho resultante da 22ª Reunião Pública Ordinária de 24 de junho de 2014, os valores devidos pela SOSIB, atitude de pagamento e compensação financeira pela utilização de recursos hídricos referente à usina Agrotrafo, no período de 2011 a 2014, deverão ser ressarcidos pela companhia Celtins. Essa questão é... são usinas hidráulicas que não pagavam compensação financeira, entenderam-se que deveria ser pago, só que como o contrato dela é com a distribuidora, mantendo o equilíbrio do contrato, então entrou esse encargo setorial e isso está sendo repassado pela tarifa da Celtins. Em síntese é isso, isso representa R$ 137.447,26. E o... isso em 12 parcelas, né, que o referido do espaço também determina que se reconheça que o ressarcimento observe a atualização pelo IGPM e tenha repassado tarifário mediante inclusão do componente financeiro no reajuste tarifário da empresa que ora se faz. foi considerado nesse processo tarifário componente financeiro de R$ 1.649.367,00 correspondente às faturas de junho de 2011 e abril de 2014 já atualizadas até julho de 2014. E as faturas de maio e junho de 2014 deverão ser consideradas no próximo processo tarifário da Celtins repassados à usina agrotrafa. A tabela 4 consolida os valores dos componentes financeiros. E a SRE, pela nota técnica número 223 de 2014 destaca que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de R$ 10,84 possibilitou a tarifa B1 residencial da Concentral evoluísse nos últimos 7 anos abaixo da variação do IGPM e do IPCA no mesmo período. E no caso da Celtins após se praticar esse processo tarifário a tarifa residencial vai para R$ 420,80 valor inferior à tarifa residencial que era praticada para a mesma concessionária no ano de 2007 que era R$ 428,54 Então nós tivemos os indicadores VIP GPM e IPCA e o valor da tarifa hoje ainda é inferior àquela de julho de 2007 quando fazemos uma análise mais abrangente contextualizada e na tabela 5 apresenta as diferenças entre o pleito da Celtins e o calculado pela NEL e a principal diferença se refere à previsão do IGPM utilizada pela distribuidora para a atualização da parcela B os valores de compra de energia e o repasta sobre contratação No que diz respeito à subvenção da CDE a exemplo da Eletropaulo é o recurso que é para fazer frente às políticas públicas e que agora não são pagas mais pelos consumidores da área de concessão e sim por todo o Brasil por meio da CDE e dessa forma seria repassado um valor mensal pela Eletrobras da Celtins de 3 em relação a competência de junho de 14 a maio de 15 e esse valor total é de 3.306.787,49 Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-2197-2014-11 voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da Celtins de 11.79 a vigorar a partir de amanhã 4 de julho e conduz um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 10.84 sendo 10.43 para os consumidores em alta tensão e 10.89 para os de baixa tensão fixar fixar a tarifa de sistema de distribuição e de energia estabelecer o valor anual referente à instalação de transmissão cascadas como DITS aprovar para fins de cálculo o encargo de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDS repassado pela Eletrobras de saltinhos de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária totalizando 3.306.000 reais aproximadamente ou voto em discussão e aqui também cabe alguns comentários curiosamente o mix de custo de energia é muito parecido com o da Eletropaulo quer dizer tanto o do ano anterior como o do ano atual quer dizer ficou lá no caso da Eletropaulo era 133.42 desculpa 133.42 passou a 147.34 147.34 e da Celtin 133.51 passou a 147.34 quer dizer praticamente o mesmo e aí a questão que o doutor André comentou vale realmente o registro que no gráfico do item 20 aquele que mostra a composição do preço final e aí o gráfico contributos fazendo a comparação com a Eletropaulo e aqui observa aquela proporção de mais ou menos um terço entre o custo de energia a parcela B e tributos e encargos que eu me referi e porque o mix de energia sendo o mesmo valor da Eletropaulo é diferente claro pela característica da concessão e aí não é porque a Eletropaulo a parcela B seja pequena porque a característica da concessão muito concentrada do mercado é evidente que tem menos rede para atender uma carga muito maior menos custos operacionais enfim e a Celtins muito pelo contrário é uma concessão altamente espécie uma concentração pequena uma carga por consumidor pequena e certamente portanto exige um custo de parcela B para atender uma carga equivalente proporcionalmente muito maior do que da Eletropaulo então aqui eu acho que a explicação é essa porque que tendo o mesmo custo da energia a proporção é tão diferente pela característica da concessão e a parcela B portanto aqui proporcionalmente é muito maior eu vejo aqui aliás registro a presença na nossa reunião aqui dos conselheiros da CCR e o doutor Ari que colaborou lá no processo de intervenção da da Celtins tem conhecimento disso quer dizer na verdade é uma concessão com característica ainda muito desafiadora para atender o seu mercado e também o que comentou o doutor André mas no gráfico do item 24 aqui é mais relevante destacar esse gráfico porque no caso da Celtins a tarifa que estamos hoje apreciando ela vai para um patamar sensivelmente menor do que a que era sete anos atrás quer dizer na verdade a modicidade tarifária que no caso da Celtins observa de uma maneira muito intensa aqui desde 2007 julho de 2007 que estava 428,54 vem uma trajetória e uma oscilação relativamente pequena mas hoje estamos levando a um patamar de 420 portanto menor do que aquela que estava em julho de 2007 então essa trajetória que é uma tarifa alta se comparada com a da Eletropaulo que acabamos de liberar a tarifa que é bem mais alta mas pelas razões que eu comentei a característica da concessão tem esse desafio que a parcela B é proporcionalmente muito maior do que a da Eletropaulo portanto a razão que a tarifa é mais alta é essa mas como o processo tarifário da ANEL em particular a revisão tarifária ela incide mais fortemente eu diria que fortemente na parcela B eu acho que aqui fica também demonstrado que a a trajetória que a ANEL tem adotado no processo de revisão tarifária ela tem realmente imposto à distribuidora uma maior eficiência no seu processo que aqui a tarifa que a parcela B tem proporcionalmente uma participação maior ela foi fortemente positivamente impactada pelo processo tarifário eu não tenho dúvida basicamente isso que eu queria destacar André eu só queria uma dúvida no caso da da Eletropaulo nós utilizamos um PLD que a a SRG informou ontem uma nova previsão nesse caso foi utilizada a mesma previsão? Também eu coloquei o texto que estava no voto da Eletropaulo mas um dos principais pontos de dissonância entre o pleito da empresa e o cálculo do anel é justamente a nova previsão do PLD diante dos dados encaminhados recentemente pelo ONS em que conduzem valores inferiores ao que estava sendo projetado é porque não ficou destacado então eu fiquei preocupado de nós estarmos fazendo na mesma data dois votos utilizando dados diferentes a valoração vou até colocar aqui no texto da Celtins a valoração da energia é exatamente a mesma e foi praticada para a Eletropaulo e aqui eu gostaria de destacar o sinal econômico que a gente insere para a melhoria do serviço por meio do fator X então diante da melhoria da qualidade do serviço da distribuidora da Celtins no período anterior com ou seja uma redução expressiva de DECFEC de 11,47% simprol da melhoria da qualidade de serviço menor tempo de interrupção e menor frequência de interrupção e isso faz com que se opere o sinal regulatório econômico fazendo com que o fator Q entre negativo de 0 e 0,64% isso é um sinal econômico que a ANEL a gente discutiu bastante no estabelecimento das regras do terceiro ciclo e que ele vai se operando a contento ao longo dos processos tarifários então diante da melhoria da qualidade do serviço da Celtins isso faz com que o fator Q negativo faz com que a tarifa caia menos e a empresa se beneficiando do sinal econômico e o consumidor se beneficiando diante da qualidade do serviço prestado pela distribuidora e também colocando o que o Romeu já apontou quando chamei atenção no gráfico 2 pelo fato do custo da distribuição da Celtins ser de 34,7% e o custo da energia de 34 o que não é comum geralmente o custo da energia é muito maior é o natural digamos assim seja maior que o da distribuição a Celtins tem uma lógica própria para explicação isso que o Romeu já explorou só vou colocar aqui com outras palavras fazendo a comparação com uma eletropaula que analisamos antes a eletropaula atende uma grande carga de energia em uma concessão toda concentrada então não precisa de redes isso faz com que a parcela B seja pequena e está bem refletida na Celtins não a Celtins é um estado muito maior ou seja tem redes ao longo de todo o estado para atender pequena carga essa é a principal comparação com a eletropaula em que você atende um ponto concentrado de grande carga na Celtins é o contrário é rede dispersa de pequena carga isso faz com que exija muita estrutura muito fio isso faz com que eleve a parcela B isso se reflete então na composição da receita quando mostra um custo da parcela B superior ao custo da energia seriam esses os principais pontos bem só reforçando o que foi colocado pelo doutor Jurosa esclarecido pelo doutor André qual que é o propósito da ANEL sempre nos processos tarifário refletir na tarifa a melhor previsão em termos de PLD isso é sempre o propósito nós temos buscado isso e essa melhor previsão do PLD é o valor informado pelo NS que é quem tem competência para operar para fazer essa projeção então o que se fez foi claro na medida que o processo está sendo hoje deliberado pedir para atualizar essa projeção e evidentemente como explicou o doutor André aplicou para os dois processos como não poderia ser diferente talvez até como isso doutor André fosse relevante explicitar isso mas o fato é que claro que usamos a mesma projeção e usamos a mesma projeção por essa razão que eu estou colocando sempre o propósito da ANEL é refletir no processo tarifário a melhor previsão do PLD é claro que só temos uma certeza que não vamos acertar mas temos que colocar a melhor previsão até porque é uma previsão não e o PLD com a volatilidade que tem com o nervosismo que tem ocorrido no valor do PLD é dificilmente não seria a menor chance de acertar a previsão para os próximos 12 meses mas como o nome sugere a previsão tem essa característica mas sempre colocamos a melhor previsão então a previsão a melhor é que está mais atualizada que reflete a situação atual do sistema então é importante frisar isso ok em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclam que a atoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da SEUTINS que leva um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10,84% sendo 10,43% para os consumidores em alta tensão e 10,98% para os de baixa tensão eu vou abrir um parênteses só para explicar e reforçar porque os especialmente os jornalistas que nos acompanham sempre tem alguma dificuldade porque às vezes a gente discorre sobre isso de uma maneira um pouco diferente fora de um padrão único mas é só para clarear então que aqui o alinhado que eu estou proclamando o 10,84% que é o que será percebido em média pelo consumidor é comparável ao 18,66% da Eletropaulo que é a média a ser percebido pelo consumidor e nesse caso a SEUTINS o que será percebido em média pelo alta tensão é 10,43% comparável ao 19,93% da Eletropaulo e 10,98% no caso da SEUTINS para o conectado em baixa tensão que é comparável ao 18,06% da Eletropaulo para a baixa tensão seguindo aqui na programação do resultado também a linha B fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia elétrica estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificadas como os DITs de uso exclusivo aprovar para fim de cálculo do atual reajuste tarifário a previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDS repassado pela Eletrobras Eletrobras a Celtins de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária valoreia-se de R$ 3.306.787 prosseguindo Obrigado.